Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista. Eu vou te trazer o lado ruim do feijão, que pouca gente sabe falar tecnicamente. Mas, ó, desde já eu vou te trazer a solução, então presta atenção. Tem uma informação interessante que o feijão junto com o arroz, um prato típico de nós brasileiros, pode reduzir as respostas glicêmicas, diminuindo a resistência insulínica. Por exemplo, indivíduos diabéticos que sofrem com a necessidade de controle do açúcar na corrente sanguínea. Então misturar o feijão com o arroz dá uma resposta melhor na glicemia do que o arroz sozinho. Mas o lado ruim é, o feijão possui fitato, que é um fator antinutricional que pode impedir ou mesmo dificultar a absorção de alguns nutrientes essenciais pelo nosso sistema digestivo, como as próprias proteínas, que são importantes para mantermos nossa massa muscular. Mas tem outras substâncias, não para por aí. O feijão também possui uma outra chamada rafinose, que é um tipo de carboidrato, que ele não é bem digerido, ele favorece uma fermentação. A gente chama de trissacarídeo, que ele é formado por galactose, frutose e glicose. Então este é um segundo fator chamado antinutricional que o feijão tem, que pode ser um ponto negativo para a nossa digestão e absorção de alguns nutrientes associados na refeição. Ele possui ainda o feijão a estaquiose, que é um tetrassacarídeo, que ele é constituído por algumas unidades de galactose e também de glicose e outra de frutose. São duas, na verdade, de galactose, uma de glicose e outra de frutose. Ele também não tem uma boa digestão e isso tudo gera fermentação, essa dificuldade digestiva. A gente vai acabar percebendo em flatulência, como gases, o famoso pum que a gente acaba tendo e com um cheiro fétido por decorrência desta fermentação. O tanino, ele também é presente dentro do feijão, que é uma substância encontrada no grupo fenóis de vegetais e também pode prejudicar a absorção de nutrientes. E assim, é um ponto ainda negativo encontrado também no feijão, mas principalmente no chá verde. Por isso que é legal consumir um pouco distante do final da refeição. E assim, eu vou passar para vocês que todos os oligosacarídeos, eles podem ser melhor hidrolisados com processos adequados de pré-preparo. Então presta atenção que agora eu vou te trazer a solução, como que você consegue eliminar todas as substâncias antinutricionais do feijão. Que maravilha! Vamos reduzir então esses fatores antinutricionais no feijão. Você precisa fazer o processo de pré-preparo, isso você já sabe, mas eu vou te mostrar o quanto você precisa deixar e como deve fazer e o quanto isso vai reduzir esses fatores. Vamos começar deixando em 16 horas de molho, numa proporção de uma xícara de feijão para 3 xícaras de água e depois descarta a água e adiciona outra água para você cozinhar. Esse processo desse jeito que eu te ensinei, ele vai reduzir em 85% os fitatos, 84% os teninos, em 25% a rafinose e também a estaquiose e também 25% do amido. E assim você tem até uma redução nas calorias por decorrência que o amido é a parte energética presente nesse feijão. Olha que maravilha! E ó, uma dica, se você quiser congelar fica tranquilo, os estudos são claros. Você não tem prejuízo nas vitaminas comparando com as versões frescas do feijão. Você tem às vezes até maior concentração na versão congelada. Então há, no mínimo, uma excelente manutenção. E vários outros pontos interessantes que poderiam ser abordados, mas quero saber de vocês. Gostaram do conteúdo? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. E se você não é inscrito no canal, está perdendo tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho, que todo dia tem um novo vídeo. Valeu!